Dona Domingas Pereira não perde um dia de aeróbica promovido pelo projeto Mulheres em Ação. Tem disposição de sobra. Animada toda vida. Mulheres de diferentes cidades participam nas atividades que acontecem em pelo menos 13 polos distribuídos pelos bairros e zona rural de Caxias. Eu acho muito bom e é ótimo. O projeto atende ao todo cerca de mil mulheres. O Mulheres em Ação é mantido pela Prefeitura Municipal de Caxias através da Secretaria Municipal da Mulher. As participantes receberam das mãos da secretária e do prefeito municipal o novo fardamento. Para a gente é muito gratificante porque sou mulher, sei da vontade, sei da necessidade que a mulher tem de se sentir bem com o seu corpo, com a sua saúde. E a gente está muito feliz aqui, ela se exercitando. A gente tem a certeza que com esse programa essas mães estarão mais ativas, com a mente mais saudável. Música 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 Música